Os nossos mortos continuam vivos quando lhe cultuamos a memória. Pega pipoca com guaraná, pega o café com bolo, ou melhor, café com cuscuz. Porque hoje a gente tem uma boa dose de prosa literária. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natécia Garrido, a primeira booktuber do Maranhão, e você está no canal Abeletrista. Vem comigo! Hoje falaremos sobre a vida e obra da autora maranhense Maria Firmina dos Reis. Ela é a primeira romancista brasileira com a publicação do romance Úrsula, de 1859. Este também é o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira. Eu vou pedir desde já para você deixar seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com seus professores, alunos, enfim, com os amantes da literatura em geral. O objetivo desse vídeo é ampliar o panorama de discussão sobre Maria Firmina. Tudo começa em 1973, com o poeta e pesquisador maranhense Nascimento Moraes Filho. Ele estava pesquisando contos natalinos para integrar a sua coletânea Esperando a Missa do Galo, quando, de repente, ele se depara com trechos, folhas, puídas de um romance ali chamado Úrsula. Isso acontecia nos forões da Biblioteca Pública Estadual Benedito Leite, aqui em São Luís do Maranhão. Quando Nascimento Moraes Filho olha esses fragmentos, né, esse romance faltando os pedaços, ele logo quer saber de quem é esse romance, né, qual é a sua autoria. E aí ele observa na contracapa que, na verdade, lá só existe uma frase, uma maranhense. Então, é um curioso. Ele começa a pesquisar muitos jornais da época, do século XIX, enfim, semanários, folhetins, jornais literários que existiam muitos, né, em circulação aqui em São Luís. E aí ele chega nos poemas publicados em várias épocas também, né, nesses semanários literários, e ele chega no nome da Maria Firmina dos Reis, porque também ele vai encontrar críticas receptivas, muito boas, né, sobre Úrsula. E nessas críticas a gente já consegue observar o nome da autora. E é interessante também que em 1859, quer dizer, no auge, digamos assim, do século XIX, você vai ter uma autora, uma mulher, que realmente vai publicar um romance. Não nos folhetins, não em capítulos seriados, como era muito comum, mas ela simplesmente vai publicar de uma tacada só, digamos assim, né, o romance. E também o Nascimento Moraes Filho, nessas pesquisas aí, de iniciais, ele vai encontrar os outros textos da Maria Firmina dos Reis, já esses, no caso, publicados em outros semanários, como o Conto à Escrava e a novela indianista Gupeva. Mas a pesquisa de Nascimento Moraes Filho não se restringe somente às fontes primárias, ou seja, ao que ele encontra, né, aos jornais da época, revistas, fortuna crítica que ele vai encontrar e que são, de uma certa forma, até bem variadas. Ele acaba indo até a cidade de Guimarães, aqui no Maranhão, que foi onde a Maria Firmina viveu e trabalhou na sua vida inteira. E lá ele tem acesso a entrevistas, ele vai entrevistar pessoas que foram do convívio próximo da Maria Firmina, parentes que ainda eram vivos, ex-alunos, e isso vai resultar em verdadeiros relatos memorialistas. E de volta a São Luís, isso tudo, gente, no começo da década de 70, como eu falei, ali entre 1973 e 1974, mas muito embora Guimarães não fosse uma cidade desconhecida para o Nascimento Moraes Filho, porque ele já tinha morado três anos anteriormente lá, no finalzinho da década de 60, mas então, ele volta para São Luís e está muito certo da sua grande descoberta, né, e ele tinha quase certeza, ele só precisava checar mais informações, de que Úrsula era, sim, o primeiro romance de autoria feminina no Brasil, e que seria de uma maranhense, né, da Maria Firmina. Então, ele acaba checando mais informações, e ele dá uma entrevista no jornal O Imparcial, falando de como que foi todo esse processo, da chegada até o nome dela, até as obras, e dá vontade de publicar tudo isso em uma pesquisa só, e também de editar, né, essas obras, e principalmente editar Úrsula, por conta dessa grande descoberta. Eu não diria que seria uma descoberta, eu diria que seria, eu diria que o Nascimento Moraes Filho teve um grande encontro para resgatar a memória de uma mulher que havia sido esquecida por seus conterrâneos, e eu diria até pela literatura brasileira, porque nessas pesquisas também surge um grande questionamento, né, do Nascimento Moraes Filho. Ele se questiona, mas como é que esse romance passou despercebido ao longo dessas décadas todas, né, sei lá, mais de um século e tal? E ele vai descobrir também que dois críticos literários, né, do início, do final do século XIX para começo do século XX, de fato eles fazem referência à Maria Firmina dos Reis. Um deles, né, eu vou fazer bem aqui um adendo rapidinho, abrir um parênteses, só lembrando que eu vou deixar vários links úteis aqui embaixo no box de informações para quem quiser se aprofundar sobre, né, os fatos, a obra da Maria Firmina dos Reis, tá bom? Bom, então, eu falei que ele tinha descoberto dois críticos literários que fizeram menção à Maria Firmina dos Reis e à sua obra. Um deles foi o Sacramento Blake. O Sacramento Blake, ele era poeta, biógrafo, né, ele era historiador baiano, e ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai, vamos dizer, ele vai organizar sete volumes, né, do que ele pretendia chamar, né, de um dicionário bibliográfico brasileiro. Gente, um grande feito para a época. E ele vai começar a publicar esse dicionário bibliográfico brasileiro ali entre 1800, finalzinho, né, de 1890, 1900. Em 1900 saiu o volume 6. E nesse volume 6 tem um verbete dedicado à Maria Firmina dos Reis. Outro crítico literário que o Nascimento Moraes Filho vai checar as informações e tal, né, dessa menção à Maria Firmina dos Reis é do Silvio Romero. O Silvio Romero, eu acho que para quem estuda literatura e crítica literária como eu, todo mundo conhece esse nome, tá? Ele era também poeta, historiador, ele era sergipano, também passou muito tempo morando no Rio de Janeiro e ele tem também um compêndio aí que ele organizou intitulado História da Literatura Brasileira. E a Maria Firmina dos Reis, ela aparece com seus poemas, ele vai falar dos poemas dela no volume que sai em 1888, tá? Então aí ele conclui o Nascimento Moraes Filho, ele conclui o quê? Que a Maria Firmina dos Reis, ela obteve sim reconhecimento em sua época, né? Ali, enfim, do século XIX, começo do século XX, mas aí, então, a partir de 1917, que é o ano da sua morte, da morte da Maria Firmina, ela cai no esquecimento. Eu não vou usar aqui a palavra ostracismo, que eu acho uma palavra muito forte e, assim, é claro que dentro de estudos de crítica literária sempre vão haver inclusões e exclusões, mas o fato é que ela obteve sim reconhecimento em sua época. Ela cai no esquecimento e a gente fica se perguntando será porque era mulher? Será porque era negra? Eu acho desnecessário dizer que a condição da mulher no século XIX, essa condição intelectual era realmente inimaginável, não era algo que se valorizasse muito na escrita feminina, a crítica literária não valorizava, achava que era uma coisa realmente menor e é de uma ousadia mesmo que a Maria Firmina dos Reis tenha tenha colocado o seu texto para ser publicado, que no caso foi Úrsula, mesmo timidamente assinando como uma maranhense, mas mesmo assim ela foi corajosa, muito corajosa. O fato é que na década de 70, que é quando essas pesquisas vão surgir, iniciadas, claro, pelo nascimento Moraes Filho, é como se o nome dela e toda sua obra nem tivesse existido. Bom, então em 1975 o Nascimento Moraes Filho publica a sua pesquisa intitulada Maria Firmina Fragmentos de uma Vida que é essa aqui que eu tenho em mãos uma cópia até hoje eu não vou mostrar aqui o original está em edição esgotada e nela consta toda a pesquisa que ele fez todo o reposicionamento da Maria Firmina enquanto autora e todo o reposicionamento das suas obras não só na literatura maranhense mas também na literatura brasileira só que aí aqui a gente não vai encontrar Rússola essa é a cereja do bolo que ele precisava encontrar para publicar integralmente e aí entra em cena quem? O Horácio de Almeida que é um bibliófilo que tomou conhecimento de toda a movimentação que o Nascimento Moraes Filho estava fazendo nessa época aqui em São Luís ele queria muito encontrar um original uma cópia alguma coisa de Úrsula que pudesse viabilizar essa reedição ou pelo menos uma edição facsimilar e o Horácio de Almeida toma conhecimento disso e entra em contato com o Nascimento Moraes Filho e a questão aqui é bem interessante porque o Horácio de Almeida ele ele conta que em fins da década de 60 ele havia adquirido um lote de livros bibliófilos compram muitos livros em Cebos e nesse lote veio uma brochura rara como ele diz que era Úrsula e eu imagino que ele começou a ter bastante interesse em torno de Úrsula e tudo mas eu acho que ele não entendia talvez a dimensão do que era ter essa edição com ele e era um exemplar muito raro então ele muito gentilmente ele vai entrar em contato com o Nascimento Moraes Filho e ele vai dizer que ele possui esse romance e que ele vai entregar ao estado do Maranhão para finalmente ser publicado e era isso que faltava e essa edição de Úrsula que vai ser editada na forma facsimile em 1975 é essa daqui tá essa é a edição de 1975 tem um prólogo do Horácio de Almeida que é muito explicativo e no qual eu posso ler aqui um trechinho então aqui ele narra essa questão de como que chegou às mãos dele esse exemplo raro de Úrsula e tarará e no final ele diz assim essa edição sai a lume sob o patrocínio do governador do estado do Maranhão doutor Nunes Freire em homenagem ao sesquicentenário de nascimento da autora Maria Firmina dos Reis que tantos anos dormiu no esquecimento dos seus próprios conterrâneos que muito vem trabalhando para perpetuar sua memória na terra natal é o acadêmico Nascimento Moraes Filho que não descansa na tarefa de reunir fragmentos para um volume da obra completa da autora em edição atualizada o Nascimento Moraes Filho ele também era membro da Academia Maranhense de Letras vai preciso de um outro vídeo depois só para falar do Nascimento Moraes Filho vida, obra todos os seus feitos também vamos fechar esse parênteses né então daí em diante com a publicação da pesquisa com a publicação do romance né então outros artigos vão surgir daí para frente né de grandes autores de novos pesquisadores de pessoas interessadas em também estudar a obra da Maria Firmina dos Reis no final de 1975 por exemplo o grande autor maranhense Josué Montello ele vai publicar um artigo no Jornal do Brasil intitulado A Primeira Romancista Brasileira então assim até hoje né o que eu quero dizer na verdade quero dizer quero ressaltar é que essa pesquisa inicial feita pelo Nascimento Moraes Filho por sinal bem ampla é proporcionou mesmo essas novas pesquisas novas leituras novos debates novas análises né até chegar a nós aos dias de hoje leitores do século XXI pesquisadores estudiosos da literatura e nisso eu me incluo tá e eu gostaria também de ressaltar que atualmente no Maranhão tem uma voz bastante atuante e vibrante que é da pesquisadora é da obra da Maria Firmina dos Reis que é a professora e poeta de Lercy Adler tá ela é membro fundadora da academia Ludovicense de Letras e ela escolheu a Maria Firmina dos Reis como membro né como patrona desculpa como patrona da cadeira número um da academia a Adlercy ela já organizou coletâneas ela promove discussões debates palestras né ela já publicou também outros artigos textos acadêmicos sobre a Maria Firmina dos Reis desde então ela ela é uma grande voz né e a gente só tem a agradecer também porque nessa questão de perpetuar a memória da Maria Firmina dos Reis ela também acaba por tabela falando sempre muito gentilmente carinhosamente do nascimento Moraes Filho né bom uma outra coisa uma outra curiosidade que eu acho que quase ninguém sabe é que desde 1976 se celebra o dia da mulher maranhense no dia 11 de outubro na verdade se celebrava né porque acreditava-se que 11 de outubro era a data de nascimento da Maria Firmina dos Reis por meio da lei promulgada a lei de número 3.754 promulgada na época pelo governador Nunes Freire mas pesquisas recentes feitas pela Dilercia Adler mostraram que não que a Maria Firmina dos Reis nasceu no dia 11 de março e aí desde 2018 celebra-se o dia da mulher maranhense nesta data e aí houve uma nova lei promulgada pelo nosso atual governador Flávio Dino que é a lei número 10.763 que vai deslocar a data de 11 de outubro para 11 de março certo a Maria Firmina dos Reis atualmente para além das discussões dos debates de toda essa retomada da literatura afrodescendente de se estudar Úrsula como sendo o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira ela também dá nome a ruas a praças escolas públicas institutos enfim eu acredito que seja muito importante essa retomada da homenagem do nome dela em prédios públicos mesmo isso daí é muito importante bom falando brevemente sobre a vida de Maria Firmina dos Reis ela nasceu em 1825 aqui em São Luís do Maranhão filha bastarda e mulata ela foi enviada aos 5 anos de idade para a casa da tia materna dela em Guimarães e lá ela teve aulas inclusive com um grande gramático Sotero dos Reis que era primo dela por parte de mãe ela inclusive tem um poema que ela dedica a ele depois a gente vai falar sobre isso também aos 22 anos ela passa no concurso público para a cadeira de instrução primária na verdade ela passa para um concurso público para ser professora de primeiras letras como era chamado naquela época professora primária e ela vai fazer isso a sua vida inteira ela nunca chega a casar ela nunca casa ela tem uma vida totalmente dedicada à educação e ela quando se aposenta ela funda a primeira escola mista e gratuita do estado do Maranhão já ali no final ali no final do século XIX e sempre em paralelo a Maria Firmina dos Reis ela vai manter a sua carreira literária e aí vamos agora falar do que é muito importante que é o seu legado a sua obra o que é o seu legado o que é o seu legado o que é o seu legado